Olá, estamos no ar com as últimas notícias do governo federal aqui na NBR e também pela Rede Nacional de Rádios. Continua na Câmara dos Deputados sessão para analisar a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Quem está na Câmara é a repórter Gabriela Noronha. Bom dia, Gabriela. Quais são as últimas notícias? Bom dia, Roberto. Já são mais de 20 horas de sessão. Os deputados do PCdoB, partido aliado do governo, estavam falando no plenário agora há pouco. Entre eles, a deputada Jandira Feghali. Ela destacou que não há crime de responsabilidade contra a presidenta. Um conluio que envolve réus do Supremo incriminados em diversos crimes e ações penais no Brasil e que tentam deslocar do governo brasileiro a primeira mulher presidente do Brasil, sobre a qual não pesa qualquer crime, sobre a qual não pesa nenhum tipo de investigação, muito menos de denúncia do seu próprio enriquecimento, de enriquecimento ilícito ou de qualquer ato de fato criminoso, contra as leis do Congresso, contra a Constituição, sem nenhum dolo, sem nenhuma justificativa para que se tente nesse momento afastá-la. Os discursos devem se estender ao longo deste sábado. Às 11 horas, uma nova sessão já está marcada com 249 deputados inscritos para usar a palavra na tribuna. Cada um dos deputados terá três minutos para usar a palavra. Roberto. Obrigado, Gabriela, pelas informações. Logo após fazer a sua fala no plenário, a deputada federal Maria do Rosário conversou com a imprensa sobre a conquista de novos votos de parlamentares contrários ao pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Estamos concluindo essa etapa com uma satisfação muito grande de novos votos pela manutenção da legalidade da Constituição. Estamos observando um crescimento na população também, de acordo com o Vox Populi. Já 58% dos brasileiros e brasileiras avaliam que o impeachment não tem razão de ser porque a presidenta Dilma não cometeu qualquer crime de responsabilidade. E esse crescimento também está nos empolgando. Conversando com cada parlamentar e mostrando que o vice-presidente Michel Temer, ele não pode vir a ser ungido aqui a partir de um impeachment ilegal, um verdadeiro golpe e a Câmara dos Deputados não pode se transformar num colégio eleitoral. E nesta madrugada, o deputado federal Carlos Zaratini conversou com a equipe da NBR e destacou o trabalho de articulação da base aliada. Bom, hoje nós tivemos um trabalho muito intenso aqui na Câmara, também da parte do governo um trabalho muito forte. Vários governadores que apoiam a presidenta Dilma vieram à Brasília, dialogaram com as suas bancadas e com isso nós começamos a ter um processo de consolidação de votos daqueles que querem manter o governo da presidenta Dilma. Eu diria que ao final do dia nós temos uma reversão de expectativas e muita gente já começa a entender que não haverá o impeachment, não haverá o golpe. Nós ficamos por aqui, podendo voltar a qualquer momento com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais e pela Rede Nacional de Rádio. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal.